Meu Deus, como assim o Huggy, o boneco do mal do Pop Playtime, está atacando a cidade de Brookhaven, Darkseel? Eu já estou com muito medo, porque a gente não pode sair aqui da nossa casa, Darkseel, Huggy, fiquei sabendo que ele é muito perigoso E está meio que infectando todo mundo aqui em Brookhaven, mano, como assim? E agora, Darkseel, como que eu vou fazer para sair até o centro da cidade? Porque eu tenho que comprar uma pizza no Doritos e uma Coca-Cola, mano, do céu! O Huggy, Huggy, aqui no Brookhaven, por essa eu não esperava, primeiro foram os zumbis, depois os alienígenas, e agora o Huggy, Huggy, Darkseel! Mas mesmo assim, eu estou com muita fome, e eu vou precisar ir até o mercado para comprar o nosso Doritos e o nosso Bat-Gucci com a Coca-Cola, Darkseel! Mano, galera, deixa aí nos comentários se eu devo ir, mas eu sei que como todos nós somos muito corajosos, eu vou até o mercado comprar o nosso Doritos, galera do céu! Então já vai deixando aquele like e se inscreve aqui no canal do Fabio Dark, porque nós somos muito, mas muito corajosos! E eu vou até o mercado, mano, será? Galera, por que que não tem nada aqui na cidade? Não tem ninguém! Está tudo meio que abandonado! E pode ser que o Huggy, Huggy, esteja até aqui na cidade de Brookhaven! Já estou aqui próximo do cinema, e o mercado já está logo ali! Galera, o que que tem ali em cima? Mano, tem um negócio ali? Não, não é nada! Aqui na praça não tem ninguém também? Como assim? Todo mundo da cidade meio que desapareceu! Será que o Huggy, Huggy, transformou todos em boneco do mal? Meu Deus do céu! Mas enfim, vamos correr logo lá no mercado, pra gente pegar a nossa Coca-Cola, o nosso Bat-Ghuggy e o Doritos! Meu Deus, o mercado já está aqui! Eu vou bem rápido aqui pegar, e tomara que não tenha nada aqui! Porque aqui na cidade não tem ninguém! Mas eu vou no mercado, mano do céu! Aqui, 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 a Coca-Cola! Beleza! Vou pegar logo a Coca-Cola! Isso! Mano, fica invisível! Mano! Mano, voltei, voltei, voltei! O Doritos está aqui desse lado! Ah! Ah! Ai, meu Deus, o que é isso? O Huggy está aqui dentro do mercado! Não! Não! E ele está correndo atrás de mim! Ai, meu Deus! É verdade! O Huggy está aqui! E ele está querendo me pegar pra me transformar também! Eu vou lá na delegacia tentar falar com o delegado pra ele pegar aqui o Huggy. Não pode! Huggy tentando invadir a cidade de Brookhaven como assim! Essa porta ficou aberta! Não tem ninguém aqui na entrada! Meu Deus! E agora, o que é que eu vou fazer, Darkzinho? Nós estamos perdidos! Porque agora eu não posso ir pra minha casa! O que nos resta agora é falar com o delegado! E tomara que ele esteja aqui pra salvar a gente aqui! Do boneco do mal! Huggy, Huggy! Do Pop Playtime! Mano do céu! Eu pensei que esse boneco do mal estivesse só lá no jogo! Mas ele também está aqui em Brookhaven! Meu Deus! Aqui é a sala do delegado! O delegado! Ah! Como assim? O delegado também foi transformado em Huggy! Carrega, ele está ali! Ele está meio que paralisado! Que bicho feio! Huggy, Huggy! Corre! Corre, Darkzinho! Corre! Porque ele pode vir atrás da gente! Como assim! Ai! O outro! Eu acho que ele fugiu! O outro! Eu acho que ele escapou, Darkzinho! E agora? O que a gente vai fazer? O delegado também foi transformado em Huggy, Huggy! Mano do céu! O que, Darkzinho? Mete o pé! Mete o pé! Que ele está vindo atrás da gente! Ele veio atrás de nós, Darkzinho! Mano do céu! Ai! E agora a gente tem que escapar dele aqui! Do Huggy, Huggy! Como assim? Como assim? Ele ficou parado ali, Darkzinho! Ele ficou parado! Mano! Ele estava indo atrás de mim! O outro estava aqui esperando a gente, Dark, viu? Vamos para a nossa casa! Não pode! Ai! Vamos ter que escapar do Huggy, Huggy! Ele está querendo nos pegar! Galeria do céu! O Huggy, Huggy existe mesmo! E ele está aqui! Vamos entrar para dentro da nossa casa! Mano! Troca a porta! Troca a porta! Troca a porta, Darkzinho! Boa! 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 Mano! Ele ficou ali, ó! Ele ficou na porta! Como assim? Galera! O Huggy, Huggy! Ele está aqui! Em Brookhaven mesmo! Existem dois aqui no Brookhaven! E esse ataque meio que aconteceu mesmo! Galeria do céu! Como assim? Mano! O Huggy, Huggy conseguiu invadir o Brookhaven! Meu Deus! Eu achava que ele só existia lá no jogo Pop Playtime! Mas o Huggy, Huggy está aqui! E o Brookhaven também! Mano! E tem dois Huggy, Huggy aqui, galera! Tem dois! E ele meio que está... Como assim? Olha só isso, galera! Eles vieram até aqui na minha casa, Darkzinho! Darkzinho! E agora, o que a gente vai fazer? Eu estou morrendo de medo! Ainda bem que a gente conseguiu pegar essa Coca-Cola para a gente tomar! Mano! E agora, Darkzinho? Vamos lá para o nosso quarto! E tomara que eles não consigam abrir a porta! Porque a gente conseguiu escapar deles! Eu vou é para o meu quarto! Mano do céu! Como assim, Darkzinho? Meu Deus! E agora, galera? O que a gente vai fazer? Sendo que o Huggy, Huggy invadiu o Brookhaven! Mano, eu vou é ficar aqui na minha cama! Porque eu não consigo mais ficar aqui! E tomara que eu consiga escapar! E o Huggy, Huggy tenha ido embora! Meu Deus do céu! Será que ele foi embora, galera? Mano do céu! Galerinha do céu! O que eu faço? Deixa aí nos comentários como eu consigo me defender do Huggy, Huggy! Porque ele veio até aqui na minha casa, galera! Não! Eu vou me deitar! Vou me deitar! Isso, isso, isso! Ah! 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 Que isso! Eles vêm aqui! Vamos nos esconder no sotão! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu vou me esconder no sotão! Mano! Eu vou ficar escondido aqui, galera! Eu vou ficar escondido aqui! Ai, meu Deus! E agora o que é que eu faço, galera? O Huggy, Huggy invadiu Brookhaven! Não! Ai, meu Deus! Vou rezar aqui, Pai do Espírito Santo! Pai do Espírito Santo! Tomara que ele vá embora! Não, galera! Eu vou ficar aqui na minha casa! E tomara que ele vá embora! Eu vou ficar bem escondido aqui no sotão! E, galera! Um tchau pra vocês! Deixa o like! Se inscreve no canal, galera! Comenta aí embaixo o que vocês acham do Huggy, Huggy invadindo a cidade de Brookhaven! Meu Deus! Tomara que ele não venha atrás da gente, galera! Porque isso é muito, mas muito estranho, galera do céu! Ainda bem que eu estou muito escondido aqui! Eu não sou... Ah! Ah! Ele entrou dentro de casa! Ele entrou dentro de casa, galera! Galera, ele entrou dentro de casa! Como assim? Como assim? Sai fora! Boneco do mal! Esse boneco assassino! Ele invadiu a minha casa! E agora o outro tá ali fora! Mando! Ah! Só me resta escapar! Galera do céu! Ele... Ah! Tentou me pegar! Corre! 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 Mete o pé! Mete o pé! Mete o pé! Mete o pé! Galera, eu vou tentar escapar aqui! Tomara que ele vá embora, galera! E tomara que eles me deixem em paz! Deixa aí nos comentários o que é que você acha do Huggy, Huggy ter invadido aqui Brookhaven! Deixe o likezão! Se inscreve aqui no canal! Porque no próximo vídeo eu vou tentar destruir esse boneco assassino! Ele está atrás de mim! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!